Olá, meu nome é Melissa Lorange e você pode me encontrar no Tinder. Este é o Tragédia número 69 e como é um número muito sugestivo, resolvi falar sobre algo que tivesse a ver com sexo. E como na minha vida isso não tem acontecido, eu pensei, quando eu penso em sexo, eu penso em quê? Em que eu não consigo ninguém no aplicativo. Vamos falar sobre o aplicativo? Então eu fiz um post no Facebook chamando pessoas para que me contassem histórias sobre apps de pegação e como isso é uma tragédia. Agora, que tragédia será essa? As histórias são todas muito complicadas, algumas são um pouco assustadoras. Eu vou ler para vocês e depois a gente vai discutir alguma coisa sobre elas. Porque os aplicativos, assim como muitas outras coisas da nossa vida, são reflexo da nossa sociedade. Então eu estou aqui com o meu postzinho no Facebook, que eu vou ler para vocês, tá? Victor disse a seguinte história. Ter a família gerada manda foto de rosto. E quando eu mando, sou respondido por deboche, piada gordofóbica, xingamento ou só bloco mesmo. E teve uma conversa fatídica que ele me respondeu assim. Nossa, você não parece gorda assim na sua foto de perfil. Quando você emagrecer uns 20 quilos, me chama de novo que a gente fode. Na mesma seara, o Bruno contou a seguinte história. Marquei o date com o boy. Chegando no restaurante, fomos servir e ao voltar à mesa, o boy contou as calorias no meu prato. Rí de nervoso, tentei desconversar e ignorei. Conversa vai, conversa vem. Ele disse que eu era até bonito pessoalmente. Mas ficaria melhor se fosse mais magro. Contou sobre a academia onde malhava e disse que podia me levar lá. Pedi duas sobremesas, comi, disse que ia ao banheiro e chamei um táxi. Porque se é pra adaptar com a minha comida, que pague a conta também. Fui pra casa chorando? Fui, mas de cabeça erguida. Não chora não. Tá proibido de chorar por causa de homem. Tá? E junto com esse problema de corpo, a gente também tem aquele famoso não curto afeminados. E as histórias são infinitas. Como, por exemplo, conversei com um cara que era só elogio para fotos. Marcamos de sair e ele veio para a minha casa. Que é o natural, né? Quando ele me viu, me reconheceu de uma performance drag que eu tinha feito duas semanas antes e começou com os papos de fazer um amorzinho comigo montado, falando que uma mulherzinha igual a mim ia gostar de um homem igual a ele. Nada contra, mas não é minha pegada fazer essas coisas montado. Não fizemos nada e mandei ele embora, porque me ofendi com o tom fetichista dele para a minha drag. Porque a ideia do machismo nos aplicativos, principalmente os aplicativos de homens gays, é horrível, porque ou a pessoa é afeminada e, portanto, ela não é digna de se sentir prazer, ela é alguém que não é bonita, não é desejável, porque é feminina e o universo do feminino não é bom, ou ela é fetichizada, porque, afinal de contas, você é afeminado, é uma bicha muito passiva, vai sentar com tudo dentro, o que pode ser o caso de mais gente. Ser afeminada e dar a bunda não tem nada a ver, não é relacionado uma coisa com a outra. E eu fico muito desesperada quando vejo, assim, em aplicativo, aquele perfil do não. Não gosto disso, não gosto disso, não gosto disso, não gosto disso. E eu não vou nem entrar, gente, de verdade, eu não vou entrar na discussão de gosto socialmente construído, porque senão eu vou falar só sobre isso. Mas se você só gosta de determinada coisa, não precisa anunciar, porque amor, ninguém se importa. É só você não responder. É muita pretensão sua achar que todas aquelas pessoas que você não curte vão falar com você no aplicativo, às vezes eles nem vão com a sua cara, tá? Você não é especial, você é só mais um pedaço de carne no meio do aplicativo. Eu fico pra morrer, não curto a feminina. Amiga, a feminina também não curte você. Entendeu? A gente não tá afim. Depois das histórias de não curto, não gosto e de reprodução de preconceito e opressões, a gente tem as histórias de psicopatia, que são ótimas também. São umas coisas muito esquisitas, a gente fica pensando em como é que as pessoas se relacionam pensando assim. Tem a história maravilhosa do Raomi, que eu adoro. Um boy conhecendo um app se deslocou da Tijuca pra Seropédica. Para tudo que você está fazendo agora, se você não é do Rio de Janeiro, e digita no Google Maps Tijuca Seropédica e vê a distância que a pessoa fez pra ir fuder. Muito bem. Ele chegou à noite já, óbvio, a noite de três dias depois. Começou com os papos doidos de querer ver com quem mais eu conversava no app além dele. Eu ri, disse que era óbvio que não ia deixar. Ele ficou bem chateado, achei estranho. Achei. Transamos do mesmo jeito, porque não tô morta, não, ia vadia. Ele pegou meu celular sem eu ver em determinada parte da noite e começou a mexer. Quando eu reparei, eu tava fusticando minhas conversas e eu tomei, óbvio, o telefone da mão dele, deu um esporro, dizendo que ele era doido. E só não mandava ele embora naquela hora, porque eram duas horas da manhã, e que ele tinha passado de todos os limites, entendeu? De bom senso e de falta de respeito. E aí eles transaram de novo, porque ela não tá morta mesmo, né? E não vale porra nenhuma, nem a punheta que toca. A minha amiga, eu posso falar. No outro dia de manhã, ele foi embora, levei ele até o ponto, ele me pediu em namoro. Ele me pediu em namoro, no ponto. Eu disse que ele era realmente doido. Me despedi, voltei pro meu quarto. Quando eu fui olhar meu celular, ele tinha me mandado mensagens me xingando, dizendo que eu era uma vagabunda, que dava pra qualquer um, runiu. E me bloqueou. Eu ri. Então, uma história maravilhosa do Bernardo Freitas, que a pessoa mandou mensagem, não respondeu na hora, porque ele estava cagando, jogando LOL, vendo série, dormindo. E a pessoa manda várias mensagens. Mal educado, grosso, magrelo, escroto, né? Tudo isso, parará. A pessoa não viu a primeira mensagem. Se o ser humano é assim, antes de te conhecer, porque mandou um oi, você não respondeu, imagina um relacionamento com uma pessoa dessas. Outras psicopatias, né? Tenho um perfil de casal com meu marido, e já cansei de receber, não gosto de me meter na vida do casal. Vou acabar colocando motivo para a briga. Migo, é pra se meter sim, espero que meta muito. Disse Diamond Albuquerque, que teve uma entrevista aqui no canal, você pode verificar lá. Eu acho impressionante como as pessoas se acham o último floquinho de neve, a última bolinha de gás da Coca-Cola que está no deserto, porque, gente, a pessoa tem um relacionamento aberto, amada. Ela, com certeza, sabe mais disso do que você. Ela está preparada para lidar com a sua presença. Não é você, ó, piroca golden das galáxias, que vai terminar um relacionamento aberto, amada. As pessoas sabem o que elas estão fazendo. E aí eu falo que os aplicativos são um reflexo da sociedade, porque a nossa sociedade está com muitos, muitos e sérios problemas em se relacionar. A gente não tem absolutamente educação afetiva. A gente não tem maturidade emocional. As pessoas não sabem lidar com as outras. E esse lance do menino que pediu o Raul em namoro é muito sintomático. As pessoas estão procurando um namorado. Não importa quem seja. Ela precisa do namorado. Não importa se é uma pessoa que te deu um esporro e disse que você passou dos limites do bom senso, transou com você mesmo assim, que claramente não é o que você está procurando para um bom namoro. E você pede a pessoa em namoro mesmo assim como reflexo. O que a gente está criando como expectativa de relacionamento? O que a gente está fazendo da nossa vida? Quer dizer, a gente não, porque eu sou muito sã, eu não faço as coisas. E aí tem duas histórias envolvendo uma coisa muito, muito estafada. Vou contá-las. Filipe disse Estava no Tinder, deu um match. Comecei a conversar com a moça. O papo vai, o papo vem. E ela começa a questionar minhas tatuagens, brinco, piercing. Falando que cada tatu e cada furo que eu faço no corpo é uma porta de entrada para o demônio. Ah, eu não consigo. Vamos lá, que só um profissional tem que terminar esse vídeo. Quando ela estava no Tinder, não para achar alguém, mas sim para tocar o coração das pessoas perdidas no mundo. Teoricamente, o Filipe. E mostrar o caminho de Jesus. A mulher estava no Tinder evangelizando, minha gente. Sentiu? Sentiu que a pessoa fez o perfil do Tinder para evangelizar em nome do Senhor. Não, você acha que isso não acontece? É raro. Ah, que isso, Melissa. Você está de sacanagem. Isso não acontece sempre. Imagina. Michelle está aqui para provar que isso acontece sim. Um cara veio falar comigo depois de muita conversa. Marcamos e ele me chamou para dar uma volta. Ah, fofo, né? Fomos até a Semblae e ele disse que queria me evangelizar. Fim. Você vê que esse povo não tem limite, né? Eles entram até nos aplicativos. Mas também o Tinder é um lugar que a gente... Tinder tem hétero, né? Em lugares que tem hétero não podem ser muito confiados. Eu sei, eu estou nele. Não sei muito bem porquê, mas eu estou. E tem uma coisa muito boa, que eu acho muito curioso, quando você está, por exemplo, no Hornet. O Hornet, ele tem fotos privadas, que normalmente são nudes. E eu acho muito interessante quando a pessoa, ela não manda oi, ela não fala nada. Ela pede diretamente para ver as suas nudes. É o equivalente virtual do banheirão. E aí, está errado. Não sei se está errado. Está errado e certo, né? O que é? O que é errado e certo, não é mesmo, meu povo? O que é errado e certo? Eu acho muito bizarro, mas eu também não faço banheirão. Para quem faz banheirão, está certo. Às vezes a gente tem que pensar que não é o aplicativo que está errado, é a gente que está no lugar errado. Porque as práticas existem, elas funcionam para quem gosta. E a gente fica aí cheio de expectativas. Chega lá, não é para a gente. Às vezes, não é para a gente. Nem pessoas, nem lugares, nem aplicativos. Aí tem umas histórias muito inusitadas, que eu acho ótimas. A Felipe Meirelles contou o seguinte. Marquei com coroa, ele morava longe pra caramba. As pessoas, gente... Não acumula milhas e fuder, tá? A gente tem que parar com esse negócio de ficar se deslocando para sexo. Pelo amor de Deus. Mas fui cheio de mais intenções. Três horas de ônibus, quando eu cheguei na casa dele, que ele resolveu me avisar que era casado, e que o marido dele também iria participar da festa. Me vi no meio de casa de família, achando que queria apenas o Bear Films. Essas coisas lá acontecem, né? Mas o histórico é ótimo. Mateus. Mateus, ótimo. Encontrei um homofóbico no ensino médio que posta coisas do Bolsonaro, com o nome passifa de calcinha, no Hornet. A pergunta que eu tenho que fazer ao Mateus é, comeu? Espero que não, porque isso não vale a nossa piroca. Larissa. Um cara discutiu comigo porque não entendia o porquê de uma mulher fazer duas faculdades, no meu caso. Perguntou pra que tanto esforço se um dia eu ia me casar e me tornar mãe e largar a carreira. Que planeta esta pessoa vive? Gente, 2018 está acontecendo. 2018, isso está acontecendo com as pessoas, em 2018. Eu não sei nem por onde começar. Mais uma história maravilhosa, inusitada. O Marcelo, Alex, maravilhoso, amo você, beijo, me manda. Eu estava no Grindr, como todo ser humano, e aí vem um cara me chamando pra ir pra casa dele e tal. Cheguei, fizemos Vuk, Vuk. Eu gosto de Vuk, Vuk. Eu acho um som muito interessante. E quando saí, tinha uma mulher na sala. Eu perguntei quem era e ele disse que era esposa. E ainda completou. Ela dói a chã e adora ouvir. Tipo, what the fuck? Eu sou super escandaloso. Minha cara foi no chão. Mas três dias depois eu estava lá de novo. Porque, gente, uma coisa é você ser surpreendida. Outra coisa é você ser surpreendida e topar. Porque, falando de contas, você é uma vagabunda e não tem nada de errado com isso. Nunca deixa a pessoa dizer que está errado com essa avadinha. Não está. E a última história inusitada é a do Will, que é... Eu uma vez conheci um moço e marquei disso aí. Ah, que lindo, né? A história de todos nós. Ele me deu um bolo e eu fiquei plantado esperando. Também acontece bastante. Três dias depois eu recebi uma mensagem dele dizendo como... Foi mal ter te dado bolo. É que eu fui preso. Adoro, adoro o perigo. Mas, assim, eu contei essas histórias muito inusitárias, muito divertidas. Mas aí tem umas histórias que são bem pesadas. E, assim, trigger alert agora, se você tem questões com violências sexuais de modo geral, para o vídeo por aqui, tá? Porque você não precisa ouvir o que eu vou falar agora. Então vou começar. Eu não vou dizer a identidade dessas pessoas, por mais que elas tenham me permitido, porque... né? Um cara, uma vez, me chamou no app e eu respondi e fomos trocando ideia. E ele pediu meu número e eu disse que não ia passar tão rápido. Daí ele começou a ficar meio estranho e eu parei de responder ele. Então ele me achou em redes sociais e me mandou uma mensagem me ameaçando, dizendo que se eu não ficasse com ele, ele ia acabar comigo, porque ele gostou de mim e que eu tinha que gostar dele também. Na época eu tinha 17, fiquei com medo de contar para alguém e comecei a ficar neurótico, com medo das ameaças dele. Graças a Deus ele foi parando de me mandar mensagem e sumiu. Mas foram umas semanas bem medonhas. Tem uma outra história aqui. Rapaz escolhido para tirar o meu BV. Tinha prometido uma tarde maravilhosa comigo e terminaria em um motel. Cheguei lá, ele pulou tudo, me levou direto para o motel, tirou o meu BV e 5 minutos depois tirou a minha virgindade. Salei que eu ainda estava processando o quão vazio tinha sido aquele beijo. Claramente fui descartado depois. Foi bom tapa inicial da vida. Na verdade não, amor, não foi um bom tapa inicial da vida, você foi violado. Porque quando alguém faz sexo com você, enquanto você não está processando muito bem o que está acontecendo, isto é um assédio. E a gente não pode naturalizar isso de forma nenhuma. A gente tem sempre que estar preparado, porque se a pessoa está forçando sexo com a gente, ela é uma estupradora em potencial, ela está assediando você para imediatamente sair de perto. Tem outra história de que a pessoa conheceu um boy muito popular na cidade, um desses hipsters, sabe? Alternativéticos, ricos, que cheiram por aí, é amigo de todo mundo. E foi estuprado por esse cara. E depois eu descobri que esse cara estuprou mais outra pessoa que eu conheço. E tem a mais bizarra de todas essas histórias, que é a menina conhece o cara, sai com ele, tudo é ótimo, rapaz, excelente. E aí, depois de um tempo saindo, ele fala, vamos passar o final de semana na Baixada Santista, na praia? Eu levo um amigo, você leva uma amiga, e aí a gente fica lá o final de semana. De boa, acho que eu tenho em casa lá. Aí ela, poxa, que legal. Amiga, vamos, vai ser bacana. Amiga, vamos, vai ser bacana. Foram os quatro dentro do carro, né? E no meio do caminho, o amigo do boy vira e fala, nossa, eu preciso muito ir ao banheiro, vou dar uma parada aqui. E aí eles param, e eles vão ao banheiro os dois. Falaram, acho que também vou ao banheiro. Como eles demoram muito, elas começam a ficar preocupadas e falam, meu Deus, o que será que está acontecendo? Passa uma patrulhinha policial, uma polícia militar, elas param e falam, olha, nossos amigos foram ao banheiro já tem muito tempo, eles ainda não voltaram. A gente está um pouco preocupado que pode ter acontecido alguma coisa. E a polícia foi lá, e de fato encontrou os dois, cavando um buraco bem grande no meio do matagal. Adivinha pra quê? Isso é muito assustador. Eles obviamente foram presos no ato, né? Porque pessoas não cavam buracos no meio da estrada, no terreno baldezinho e na rua. Depois dessas histórias mais assustadoras, eu quero concluir esse vídeo dizendo que os aplicativos, eles são uma ferramenta. E eles podem, de fato, facilitar o contato das pessoas e realmente facilitar que sociopatas nos encontrem por aí. Mas eu acho que não é uma culpa do aplicativo. Porque imagina como é mais fácil a gente entrar em contato com as pessoas e que ferramentas podem ser bem utilizadas e mal utilizadas. E que é um pouco assustador a gente estar nesse mundo de perigos, principalmente pra quem é mulher. E imagino que pra quem é mulher deve ser muito mais punk o uso desses aplicativos. Mas eu não tô aqui e o objetivo desse vídeo não é demonizar os aplicativos, dizer que eles são horrorosos e a gente parar de usar. Porque existe possibilidade de conhecermos um psicopata. Existe possibilidade de conhecer um psicopata em qualquer lugar. Tá? Existe possibilidade de conhecer pessoas desagradáveis, violentas, em qualquer lugar. Inclusive na igreja. Eu conheço casos de pessoas que foram abusadas por pessoas que frequentavam a igreja delas. Então esse vídeo de forma nenhuma é pra dizer desestalem os aplicativos. É só pra gente pensar como os aplicativos realmente nos mostram que a situação da sociedade tá muito tensa. E que não é necessariamente responsabilidade dos aplicativos. Eles são a consequência das nossas relações humanas, sociais, afetivas, amorosas estarem desmoronando. Esse é um vídeo um pouco nihilista? Sim, ele é. Mas você está no canal Tragédia, né querido? Se você achava que encontrar vídeos e histórias felizes e aplicativo, achou errado, otário. Claro que eu só escolhi as piores e mais tensas histórias, mas eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo o link pra vocês acessarem o post original, com todas essas histórias que estão lá, e mais algumas. Se vocês quiserem contar as suas nos comentários, fiquem à vontade. Eu não contei nenhuma minha, porque é cada tragédia, gente. Porque eu preferi dar a voz pro povo, não é? Mas sim, eu já tive situações em aplicativos tenebrosos de horríveis. Então assim, vamos ao aplicativo sim, vamos manter os dois olhos abertos, vamos tratar as pessoas bem nos aplicativos, por mais que elas não nos tratem diretamente bem. Porque a gente quer encontrar pessoas agradáveis, não é? Então a gente seja agradável com a pessoa, pra que ela seja agradável com a gente. E não fica correndo atrás de bom embuste aplicativo. Viu que o cara é embuste, gente? Para imediatamente, vai, segue a vida. Tem outros caras, tem outras meninas, tá? Não fica só nessa não, tudo bem? Mas não desinstala não, vai ser feliz, porque fazer uns contatos amorosos às vezes é muito bom. Era só isso que eu tinha pra dizer. Eu encontro vocês no próximo vídeo, e eu vou sair por ali, porque eu tenho que verificar as novas mensagens do Tinder. Obrigada. Eu gosto do Tinder, porque o Tinder ele te dá a oportunidade de você ser sommelier de homem. Por exemplo, Renato 22. Renato 22. Ele é bonito, Renato 22. Ele gosta de ter uma conversa feliz. Ah, Renato 22. Faz belas artes. Vou dar like porque eu sou uma vagabunda. Jefferson não tem fotos, não me interessa. Lucas 20. Muito jovem, né? Lucas não sabe nada da vida. Vamos olhar as informações de Lucas. Eu tenho problema com quem não bota informação, porque eu acho que a pessoa se acha muito bonita, que eu não preciso falar nada sobre ela, que você vai dar like. Não vou X pra você. Helio. Helio. Gosta de óculos escuros, tira a foto sem camisa. Não está atrás de sexo. Então não, porque eu estou. Jailson 29. Se você está vendo esse vídeo, Jailson, você é uma gracinha, mas assim... Deixa eu olhar aqui. Jailson gosta de roupas curtas. Tem um iPhone. Jailson tem dinheiro. Vou dar like e vai, que é o golpe que eu estou precisando. Bruno. Não. Jailson.